Futebol ainda sem pontuar no módulo 1 do Campeonato Mineiro, o Democrata precisa engrenar neste início de competição para que os objetivos não fiquem mais difíceis ainda de alcançar. Os atletas trabalham o domínio e a posse de bola. Tudo sob o olhar atento do treinador. Jean Rodrigues parece já saber que o tempo não é um aliado. A Pantera precisa pontuar no próximo sábado fora de casa contra o Uberlândia. E para isso, alguns erros dentro de campo precisam ser corrigidos. O jogo contra o Galo a gente sabíamos que seria um jogo muito difícil. E aí entramos o jogo até bem, mas acabamos tomando um gol de bobeira muito cedo. E aí acabamos tomando mais três gols, acho que um gol bem trabalhado deles e outros falhas nossas. Então trabalhar bem essa semana porque a gente precisa dessa vitória o quanto antes. A comissão técnica tenta encontrar a estratégia correta para conduzir a Pantera à primeira vitória. John Lennon, uma das novidades da equipe, diz que os colegas estão focados. Ele sabe que esse jogo vai ser um jogo muito difícil, como foram os dois primeiros jogos. Então acho que a gente tem que ter muita atenção, bem focado, bem fechado, para que a gente possa fazer um bom jogo. Então acho que a gente precisa ser bastante competitivo nesse jogo para que a gente consiga um resultado positivo. O Uberlândia suou a camisa para empatar com o patrocinense em 1x1 na última rodada do campeonato. Isso pode servir de motivação para a Pantera, que precisa fazer do próximo jogo o pontapé inicial para a reação na competição. O Democrata é o lanterna do Grupo C, sem nenhum ponto conquistado. Após o Uberlândia, a equipe encara o Tombense no Mamudão, depois o Pouso Alegre fora de casa e em seguida recebe o Cruzeiro no Mamudiabas. Bruninho, que teve boa atuação contra o Galo, diz o que a equipe precisa fazer para vencer o Uberlândia e voltar para casa com o primeiro salto positivo. A gente está se preparando para uma final, que esse jogo é muito importante, a gente precisa pontuar, a gente sabe que a gente vem de duas derrotas, então precisamos fazer ponto. Então a preparação é como uma final, um jogo da nossa vida, porque precisamos fazer esse ponto. Então, só reforçando que a partida entre Uberlândia e Democrata será realizada no sábado, dia 3 de fevereiro, no Parque do Sabiá, às 5 horas da tarde. Então, só reforçando que a gente vai fazer o que a gente vai fazer. Então, só reforçando que a gente vai fazer o que a gente vai fazer.